Será que você é uma pessoa bocuda? Cara, me lembro de uma piada, mas não, o assunto é sério. Será que você é uma pessoa que dá a língua nos dentes? Será que você é uma pessoa que fala demais? Lembra de um velho ditado dizendo que o peixe morre pela boca? Pois bem, pessoal, eu sou o Jimmy Giovanni, obrigado por estar aqui. O papo de hoje é muito simples. Será que você não está se sabotando no momento que você fala para as pessoas que você está se preparando para concurso público? Quer ver um exemplo, pessoal? Vamos lá. Se você fala que vai comprar um carro, vamos lá, cá para nós, vamos lá. Se eu chegar para você hoje e falar assim, meu nome, eu vou comprar um carro e eu estou com um desejo muito grande de comprar um Celtinha rebaixado e eu vou pagar ali na casa de uns 35 mil reais. Qual que seria a tua resposta para mim? Beleza, mas é meu sonho, pô, é meu sonho. Imagina se eu chego para você hoje e falo assim, cara, seguinte, meu irmão, eu estou querendo ir visitar, pegar um ônibus mesmo, e eu vou lá para a Bahia, quero visitar o pessoal da Bahia lá, eu vou de ônibus, eu vou passar as minhas férias e eu vou junto com alguns colegas. Talvez qual seria a dica que você iria me dar? Se eu falar para você então hoje, cara, eu estou pensando em me separar do casamento para poder seguir a minha vida porque eu não aguento mais. Quais são os conselhos que talvez você me daria? Exatamente, pessoal, são muitas coisas particulares que ninguém tem que dar o bedrilho para você. Digo isso de passagem, que eu não me enquadro em nenhum desses três esquisitos, dessas fantasias que eu acabei de falar aqui. Agora veja assim, veja bem, veja o seguinte, por que nós precisamos ficar quietos ao invés de nós falarmos os nossos objetivos e sonhos para todo mundo? É porque as pessoas não entendem, talvez, quais são os teus sonhos, ou então não entendem qual é a sua realidade, qual é a sua condição. Como é fácil chegar para você e dizer assim, ó pessoal, acorda a partir de amanhã, a partir de amanhã, segunda-feira, enfim, você vai acordar quatro e meia da manhã para estudar, beleza, mas você foi a pessoa que foi dormir duas horas da manhã porque você trabalhou como motoboy a madrugada toda e depois você chegou em casa porque você precisava descansar. É válido isso para você? Não, então eu vou dizer para você o seguinte, cara, estuda enquanto você está indo para o trabalho, show de bola, mas imagina que você vai de pé no ônibus, lotado numa lotação ali até o seu trabalho e leva ali uns 40 minutos. O que você acha? Você acha válido eu comparar você? Não, só que todas as vezes que nós falamos, olha, eu estou estudando para concurso público, eu vou fazer isso aqui, vou fazer PRF, vou fazer polícia penal, vou fazer tributário, vou fazer ali uma carreira tributária, um TJ, sabe o que as pessoas vão falar para você? Não faz, para disso, não, isso não é para todo mundo, isso é para o filho do prefeito, isso é para o amigo da vizinha que trabalha na casa do vereador. Cara, o que tem de pessoas negativas do nosso lado, que estão tentando nos jogar para baixo, estão tentando nos derrubar, estão tentando fazer com que você pare dos seus sonhos, se é o teu sonho estudar e passar em um concurso público, não falar para ninguém. Continua, só faça, faça caladinho, faça quietinho, não precisa as pessoas saberem quantas horas líquidas você está estudando, não precisa as pessoas saberem quais são os seus sonhos, ah, meu sonho, meu objetivo agora é esse aqui, rapaz, para de graça, olha para você e fala, eu sei onde eu vou chegar, e não importa a dificuldade que eu vou ter, não importa as adversidades que eu vou enfrentar, eu vou fazer o negócio acontecer, eu vou colocar a minha farda, eu vou colocar a glock na cintura, eu vou, brother, eu vou, eu vou, e não importa o que vão pensar de você, o que vão falar, não importa, teu patrão, ah, cara, você tem um negócio que me deixa enraivado, é isso mesmo, as pessoas falam assim, ah, mas o meu colega de trabalho não quer me ajudar, ah, mas eu vou deixar meu patrão na mão, para com isso, pelo amor de Deus, foca, não fala para ninguém, continua firme, agora, se você quiser compartilhar aqui o teu sonho, para nós te ajudarmos de alguma forma, eu queria simplesmente te pedir uma coisa em troca, se inscreve no canal, deixa o like, e vamos juntos, até a aprovação.